Muito bem, hoje temos uma entrevista especial aqui no nosso diário semanal. Primeiro, você assiste, claro, os melhores momentos pra você poder conhecer o nosso programa. O chefe do departamento de pesquisa da Comissão Francesa de Energia Atômica publicou no Twitter a imagem do que ele afirmou ser uma estrela. Mas, na verdade, era um salame. Ah, gente, vai dizer que ninguém aqui postou uma foto com salame sem querer? Segundo ele, a imagem do salame, quando ele publicou, ele quis fazer uma pegadinha. Aí ele postou a foto de um salame e falou que era uma estrela que tinha sido tirada pelo telescópio James Webb, revelava detalhes do astro. A última foto que eu vi de um salame revelando detalhes do astro foi quando vazou o nude do Tiago York. O do Paulo Zulu levei horas, porque baixava em parques. O cientista explicou que era tudo uma piada, ele fez uma brincadeirinha, e que era pras pessoas tomarem cuidado com as informações que elas recebem online sem fonte. O pior é que teve gente que acreditou que a foto do salame era uma estrela, até hoje que jura que é do signo de peperoni. Vamos começar o Diário Semanal, então, com uma notícia importante, urgente, porque a gente informa vocês do que o Brasil precisa saber. Danny Barby, representante do Distrito Federal entre as candidatas ao Miss Bumbum 2022. Eleições, é importante falar, de candidatos, eleições, afirmou em entrevista a um podcast que já chegou a transar 14 vezes em um mesmo dia com o namorado. O enterro do namorado será... Melhor convite para a missa de sétimo dia que eu já vi, né? A ser sepultado dia 4 no cemitério-jardim. Coitado desse namorado que eu já tinha visto ejaculação precoce. Parcelada é a primeira vez! 14 vezes! Como é que a pessoa transa 14 vezes na terceira vez? O negócio do cara tá tão sensível que já parecia o caramujo do Bob Esponja. Só aparece de vez em quando e ainda faz miau! É um caramujo! O caramujo faz miau. O Gary. Ela disse que já passou domingos inteiros transando. E vocês aí pensando que o SBT aqui fazia um domingo legal. Olha, é Lula, Bolsonaro e agora Roberto Jefferson. Essa eleição vai ser mesmo o resumo do Brasil passado, presente e futuro. Tem candidato que já foi preso, tem pessoa presa e tem pessoa que se não ganhar vai ser presa. Ela é uma artista que de repente está no meio da guerra da política com vocês, a poderosa... Estão ouvindo a buzina? Anitta! Prepara! Como que você se interessou por política? Presto uma atenção numa coisa muito importante, a minha bunda. Não, eu faço quadradinho, né? Então é da esquerda pra direita, da esquerda pra direita. Aí pensei, precisamos consertar o Brasil. Na época que você postou aquela imagem no Twitter, toda vestida de vermelho, por que que você acha que isso chamou tanto a atenção das pessoas? É que as pessoas não estão acostumadas, assim, né? A me ver desse jeito, né? Se manifestando politicamente. Não, vestida. Prepara! Saudade que eu tava de você, Anitta! E nessa briga aí de direita e esquerda, eu não quero me envolver, mas nessa eu vou mandar o que eu quero. Aê! Sabe, senhoras e senhores, Anitta! Ai, gente, que bom que vocês estão aqui, ó. Meu livro tá à venda, foi lançado na pandemia, tá em todas as livrarias, porque ficou lá. BrunoMota.com.br bar livro, eu vendo pra você esse livro, tá com descontão. Tô agradecendo o sócio desse programa, seja sócio. Sem sócio, não tem programa. Tô adorando voltar a fazer o Diário Semanal com o Platê. Tava com saudade de vocês, viu? Você quer assistir ao vivo? Tem o link aí embaixo, mas não deixa de ver os shows, né? Eu continuo em cartaz com um milhão de anos em uma hora. E agora, aqui está ela. A primeira dama do humor nacional da nova geração da comédia, Nani Pippo. Uuuu! A cadeira abaixou, hein, velho? Vem, não chega. Alô, calma que eu achei que eu ia acenar junto. A cadeira abaixou, engraçado que com você... Você tá na cadeira mais alta. Engraçado que com você as coisas sobem normalmente, né? Você ficou a mão no que eu engatei. Brá, desceu. Foi isso, amor. Foi assim. Ô, Nani. A gente que faz comédia trata você sempre como realmente a primeira... Pode beber. O que você faz pra ser feliz? Ah, tenha coragem pra ser feliz. É preciso coragem pra ser feliz. É verdade. Porque as pessoas desencorajam muito a tua felicidade. Inclusive o filme que eu fiz recentemente agora, que vai ficar com o Mário, fala... Tenha coragem pra ser feliz. Não, é importante. A gente trata sempre... A gente da comédia, a Nani, é muito... Circula por muitos meios, mas a gente da comédia trata você sempre como uma madrinha dos comediantes, né? Você atravessou várias gerações já, desde a primeira. Tô com a danca a mão, claro. Não é isso. Não é isso. Não sou nem essa história, hein, esse papo. Não, não. Vai ficar parecendo que eu tô falando que você é velha, não é? Mas eu sou ousada, vamos dizer. A pessoa se descobre que fica coroa quando alguém fala de alguma coisa, você não tem noção do que era. Tá como esse teu programa, não tinha noção do que era isso. Aí você vai ter coroa. Quer dizer, o mundo girou, você tava junto. Você não tem noção, a gente já fazia isso 10 anos atrás, a gente tava fazendo isso aqui. Mas tinha outro nome, como hoje em dia. Na MTV era o Furo. Era Biscate, agora é Periguete, meu tempo era ladrão, agora é político. Muda o nome, isso aí. A gente já fez muito isso aqui, Nani. A gente já fez na MTV, a gente fez o Furo até junto, que eu escrevi lá. A gente fez no teatro, no Improrriso, tinha um jornal de vez em quando. Eu acho que se as pessoas têm esse carinho comigo, essa consideração, pelo fato de você ser uma sobrevivente, né? Você ser um edimodismo, de tudo. Por exemplo, eu sou de uma geração, eu sou do teatro. E do teatro você é muito orgânica a coisa, era artesanal mesmo. Não tinha essa coisa de larga escala de internet hoje. Não tinha nem essa tecnologia. Não tinha isso, não tinha. A gente fazia a foto e mandava foto em cromo pra poder imprimir, pra poder... Era complicado. O trombo era como se fosse um negativo, já colorido, que você mandava pro jornal, pra poder ampliar. Pro jornal, pra poder ampliar. A gente fazia, eu trabalhei na noite de São Paulo, por exemplo, 23 anos na noite de São Paulo. A gente não tinha foto, então tinha um fotógrafo que viviam da noite, que assim, iam no show, fotografavam o show, e aí no dia seguinte voltavam no camarim e vendiam as fotos já reveladas. Este lugar que nós estamos, inclusive, foi uma casa noturna que eu trabalhei muito tempo. A gente tá agora no Top Teatro, que fica na Rui Barbosa, do lado do Teatro Sérgio Cardoso, em frente aonde era o Teatro Zácaro. Que era ali do lado, o Teatro Zácaro, que foi dança, inclusive, do Naim. Quando Naim foi, trouxe a pista de patinação, o Naim trouxe a audiência pra cá. Naim foi sócio disso aí, antes de ser o estúdio do Faustão. É, o Zácaro era aqui na frente, gravava o Faustão, o Goliz gravava pra dentro. Exatamente. Mas eu ia perguntar isso, por que você acha que você conseguiu atravessar tantas gerações diferentes de com a média? Eu só tenho um monstro por isso. Eu só tenho um monstro, você ainda tá ali, não larga o palco, não larga o osso. O que você acha que você tem? A gente acha coisas. Acho que por existência, eu adoro o que eu faço, eu nunca quis ser outra coisa, se não atriz, se não artista. Sou do sul de Minas, eu nasci em Machado, fui criada em Serrania, até sete anos, sete anos e meia, fui pra pós-caldeira, sou pós-caldeira de coração, paulistana por devoção e fé. Mas assim, é que em Serrania tinha circo, o único meio de comunicação que tinha na Serrania, assim, de arte, era circo. Era da época do circo, todo mundo ia ao circo. E eu queria fugir com o circo, já com três anos. Você queria fugir com o circo? Qual que era o seu plano? Ser artista! Mas você imaginava o quê? Vou entrar aqui na mala dele, vou pedir pra alguém... Meu avô tava morrendo de câncer, mas isso eu cresci, ouvindo essa história, e foi uma prima da mamãe visitá-lo lá em Serrania, morava aqui em São Paulo, na Pompeia. E eu fiz uma birra, mas um escândalo naquela que entrou no carro pra ir embora pra Alfenso, pra pegar o ônibus pra ir pra São Paulo, porque eu queria vir pra cantar na televisão. E não tinha TV em casa. Você queria ser artista? Com o circo na TV? Na minha biografia, chamada Ser Mulher Não É Pra Qualquer Um, eu falo que a minha história com a arte foi predestinação. Acho que Deus falou assim, eu vou mandar essa criatura artista, porque ela vai ter que romper barreiras. Isso minha mãe falava, que quando meu pai quebrava a casa inteira porque eu não entendia o meu jeito de ser, ela falava assim, por algum motivo você nasceu com essa energia, porque o que eu sou hoje, eu já era uma criança viada com três anos de idade. Eu já era, você já era. Você já se reconhecia? Nunca me vi como homem, eu sempre tava no meio das meninas, eu não tava no meio das queimadas, jogar peteca, pular corda, ninguém me tirava. Eu tava no brincadeira com os moleques, era um Deus acudo, era um transtorno. E eu dava um jeito de mais cedo ou mais tarde, tá monopolizando e comandando a cena. Por isso que eu falo que bicha burra nasce homem. Por isso que eu nasci, entendeu? Eu gringo sempre isso. Mas é porque assim, foi predestinação, mas era um tempo que não tinha esse termo chamado, eu tô falando da minha vida na arte, outra coisa é da minha transexualidade, que não tinha esse nome, né? Era outro nome. Como é que chamava? Desajuste social. Eu era desajustado social. Com 10, com 8, 9 anos eu entrei no psiquiatra, porque quando nós mudamos pra pós-calde, no primeiro dia de aula eu saí no recreio, no segundo dia eu não podia sair mais, porque veio a Corriola e entrou em cima. Mas você começou uma vestida de menino. Menino, menino. Mas já era muito viado, eu falava muito mole, eu já era muito, sabe? Do meio dia pra tarde. Como era serraninho, uma cidade pequena, mamãe era família tradicional, mãe trabalhava no Correio, morava na praça, o pessoal meio que aceitava, porque era a família do berço da cidade, né? Quando eu fui pra pós-calde, você é um CPF, um RG a mais, na carteira, na lista de chamada. Segundo dia de aula eu não podia sair, né, creio. A diretora do colégio do grupo, Davi Campi, só chamou a mamãe e falou assim, eu descobri isso, pois a mamãe falecida, que eu encontrei que era a primeira professora. E ela me contou essa história. Aí eu disse, Dona Nivão, você percebeu que seu filho tem um problema? E minha mãe, no seu auge da sua auto, vamos dizer, espiritualidade, não sei, a mamãe era muito a mãe do tempo dela. Em 1973, ela me falou assim, Dona Nivão, não é um problema, Dona Nivão é o nome da diretora. Dona Nivão não é um problema, é a condição dele, cabe a mim como mãe, fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. E assim, agora como educadora, eu já ia pensar nisso. A mamãe fez uma coisa naquele tempo, não tinha uma palavra. E aí ela fez uma coisa que naquele tempo era intransponível. A gente não tinha, naquele tempo assim, o rico estudava com o resto de rico e o pobre com o resto de pobre. A gente não tinha essa coisa da classe média de querer ter crédito. Não existia isso. Não existia a classe média, não era rico, era rico, era pobre, era pobre. E a gente vivia bem nisso, na boa, não tinha isso. Era água e óleo, não se misturava mesmo. Aquele corpo de rico e dizia que era pobre, era assim. Aquela parte da rua é dos ricos, aqui é do pobre. E era assim, na minha rua era assim. Resumindo, uma hora foi atrás de um político, pediu pra ele uma coisa que não tinha na época, chamada bolsa de estudos. Foi a primeira aluna com bolsa de estudos do colégio Pio XII. E era uma bolsa linda de estrada, gente. É que o colégio Pio XII é um colégio fundamental. O colégio faz um diálogo de tesselagem, sabe? Essas coisas. Então, o meu lado artista foi muito impulsionado. Então, assim, essa coisa de ser artista já vem de predestinação. O que eu falo, que assim, comecei a ganhar dinheiro. Por isso que, com quatro anos, eu subi numa quermesse, porque eu queria um cartucho de doce cor de rosa. Quem não sabe quermesse? Tem um cartucho de cartolina, que é todo adornado, tal, com doce. E aí, faço o leilão disso pra angariar fundos pra ir pra paróquia. E a gente pegava o cartucho de cor de rosa, quando acabava, virava de ponta cabeça e brincava de fada na madrinha da Cinderela, que eu tenho adoração pra Cinderela. Ele sabe disso. Eu vou pra tomar café com a Cinderela na Disney duas vezes já. Eu vou pra Disney só pra contar com a Cinderela. Não, mas esse foi café, o outro foi jantar. E jantar até, como no Castelo da Fera e tudo. E aí, assim, eu tenho a Cinderela tatuagem nas minhas costas. Enfim, tem um show que eu falo dessa minha paixão pra Cinderela. Aí, eu quis o cartucho de rosa. Eu falei, não, vai ter que ser azul, tem que ser azul. Eu não quis, porque eu era pirrada também. Alguém anunciou no palanque, no alto-falante, se fizesse alguma coisa no palco, podia escolher um brinde da baga de prenda. Eu, com quatro anos, subi com a cara e a coragem de cantar uma música que era muito sucesso na época, chamada A Última Canção. Fala assim, ó. Esta é a última canção que eu faço pra você. Ih, tem gente cantando. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outra alguém, faça de contas que pra você não sou ninguém. Vocês estavam lá. Ganhei um cartucho de doce, desci em bucetadas. Daí pra cá eu descobri que qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, eu tinha que descobrir pela arte. Então, eu comprei depois bicicleta, cantando em concurso de calor. Na minha casa não tinha televisão, o Chacrinha foi a posto de caldas. Eu tinha 8, 9 anos na caravana do Chacrinha. O prêmio é uma televisão. Eu entrei no concurso de calor, cantei, ganhei uma TV. Três meses depois, o Chacrinha voltou, ganhei outra TV. Tendo uma TV em 73, era ter um iPhone 16. Ninguém tinha esse caralho em casa. Não tinha. TV colorida, papel solofane na frente da tela, você vê todo mundo igual a sorvete napolitano, um de cada faixa. Tinha as cores, né? No dia que eu descobri que a Glória Menezes era loura, eu surtei, eu jurava que era roxa. Enfim, eu cantei no Chacrinha e ganhei uma bolsa de estudos pra estudar canto no Conservatório Musical com a mãe do Xandó, da Seleção Brasileira de Vôlei, Dona Precisa Quiroli, mãe do Lute Quiroli, ator. E tem coisas na vida que eu acho que não são por acaso. Quando eu fazia minha entrevista na Globo, me fazer o meu registro na Globo, eu falei desse fato de ter começado a cantar e Dona Precisa Quiroli. Quando eu cheguei no avião, que eu sentei, quem que entra no avião é a primeira pessoa que entra? Luciano Quiroli. Você falou tanta gente que eu consigo... É o filho de Dona Precisa Quiroli. Eu falei, eu não acredito. Eu falei, eu acabei de fazer um teste na Globo e falei que eu comecei a carreira de cantando, tive aula com a sua mãe e falei de você. E ele falou, vai dar certo. Fiz a novela. Então acho que assim, nada é por acaso. Acho que é predestinação por Deus mesmo. Eu vim para São Paulo para ver Bibi Ferreira em Piaf, em 83, já fazia teatro em posse no Grupo Amador. E aí a filha da mamãe comprou o ingresso para me ver Feliz Ano Velho, que foi o livro da minha juventude de ginásio, do Marcelo Rubens Paiva, daquele clube de leitura. Eu era enlouquecida daquele livro. E aí tinha acabado de estrear a PS de São Paulo. Quando eu cheguei, eu vi aquela turmaques frota, Miselevec, que hoje é seu nome, tanto, mas quando eu vi aquela mulher, fiquei enlouquecida, que era a Lília Cabral. Eu desci a Augusta para ir para o Cultura Artística, eu vi a primeira sessão do Teatro Augusto. Naquele tempo, gente, teatro tinha duas sessões sextas, duas sábados, dois domingos. É teatro que nem o Quatro Amigos. E era de quarta em diante. E era várias sessões. E era de quarta a domingo. E era de terça a domingo, depois foi de quarta a domingo. Aí assim, eu desci para o Teatro Augusto, eu não me lembro direito da Piaf, porque eu me lembro, eu fiquei tão impactado de Lília Cabral, que eu falei assim, eu quero ir para São Paulo para trabalhar em teatro. E cresci com isso. O mundo girou, 30 anos depois, carreira em São Paulo, fui fazer um teste para a TV com quem era o personagem que eu mais contracenei, que foi minha amiga para a vida, Lília Cabral. Então assim, tudo é prestação. Você chamar para o universo, o universo te chama. Então você responde na primeira pergunta. Tudo isso é a primeira pergunta, viu, gente? O bom de entrevistar a Nani, que a gente só precisa fazer uma pergunta, e ela vai no automático. Só precisa marcar o tempo e falar... É que eu estou tão orgânico que eu já sei o que é, por exemplo, acho que sem respeito. Vem dito, vocês estão vendo que eu estou na batalha, estou na luta, estou... Eu tenho uma coisa hoje em dia que eu estou tendo dificuldade de adaptar. Vou fazer show em teatro, por exemplo, é um tal de produtor local que fica pedindo vídeo. Eu tenho um ranço de fazer vídeo. Ah, vídeozinho tipo self. Não basta fazer um vídeo chamando a cidade. Tem que fazer um vídeo para a rádio, para o apoiador. Eu não faço isso, isso é prostituição. É, ficar fazendo vídeo. Muito obrigado, pessoal, da rádio tal. Muito obrigado, os alô, galera. Não, amor, sabe o que chama isso? Punhetagem virtual. Porque você já faz para a cidade, pessoal. Alô, pessoal de Teresópolis. São Danipi, vou estar com o Tissu Nani. Tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica. Se diverte. Espero vocês. Fui. Acabou. Pronto. Agora não. Tem que fazer o quê? Alô, pessoal da rádio beijo. Alô, pessoal da rádio queijo. Alô, pessoal da rádio pica que faz. Não, não. Ah, não. Hoje eu dei três biomas com três pessoas. Escuta aí, vamos parar, hein? Eu tenho 53 anos, sou uma senhora, me respeita, caralho. Tá louco? Ó, eu... Muitas vezes, muitas vezes eu apresentei... Tô errada, fala a verdade. Tem culpa, eu? Não, bicho, até isso. Não. Muitas vezes eu apresentei a Nani falando que ela hoje entrou num cometa com um colchão debaixo do braço e hoje é uma estrela. É. Quando é que você achou que a carreira já estava consolidada? Eu sei que você não acha ainda que é uma estrela. Não, a gente não acha. Mas a gente acha. A gente não acha. Mas quando você sentiu que você tinha uma carreira? Não acho. Até hoje não acho. Não, não pode. Você sustenta cachorro, sobrinho, casa, quatro quartos, lava, passa, cozinha. Novinho. Porque eu namoro novinho. Você namora novinho, você tem gasto. Às vezes é mais novinho, às vezes é mais velhinho. Não, mas novinho, sempre novinho. Não, se Madonna pegou Jesus, vou nos querubinhos. Vou mesmo. Porque gosta de pau, velho, é orquídea. Eu sou a brincadeira. Que é isso, não. Me respeite. Não, mas que horas você sentiu que já tinha uma carreira? Você falou, ok, já tem uma carreira. Não, não, não. Sino até hoje. Aqui o exemplo, hoje, por exemplo. Eu tive um dia, hoje, eu tô no Rio, né? Que eu terminei a novela, fiz um filme. Tô fazendo agora Tsunami, lá de sexta e sábado, teatro dos atores. E aos domingos, no Grande Rio, nas cidades do Rio. Então, vou fazer Terezópolis, Caxias, São Pedro Aldeia e tal. Você tá viajando o papel. BH, vou fazer BH, vou fazer enfim. Tá viajando o papel. E aí, eu tenho vindo muito pouco a São Paulo. Então, com esse tempo da novela, eu fiquei meio que sequestrado da minha vida aqui. E eu tenho uma casa com secretário, com dois cachorros, entendeu? Tem uma casa que anda, né? E eu tinha que fazer muita coisa aqui hoje. Eu tinha que poder levar cachorro pra tirar a tarta, que tem que ser eu. Porque são muito dependentes de mim. E a veterinária é maravilhosa. Até vai em casa, pega eles, leva. Eu tava aqui levado pra tirar a tarta. São quantos cachorros hoje? Eu tinha quatro. Agora tem doze. Tudo resgatado, viu gente? Tudo da rua. Deu parar carro na marginal pra pegar cachorro que tá no meio fio. Já fiz isso. Aí, resumindo. As duas tinham que tirar a tarta. Eu vou estar com doze, eu vou estar com nove. E aí, levei pro tirar a tarta. Depois, eu tinha que fazer negócio aqui, tá saindo meu apartamento. Consegui quitar, graças a Deus. Novo Tempo, já começou, já peça sua. Mas não gravou a vinheta ainda. Porque quando eu fui gravando, quando eu fechei o contrato, já tinha gravado assim uma semana antes. Entendeu? Quando eu assinei aquela porra toda, já tinha gravado assim. Mas enfim. Aí, fui vendo negócio aqui desse apartamento. A mudança, a troca do carro. Fui vendo negócio, levar negócio. Eu que vou levar. Então, as pessoas se assustam disso, né? Tô lá no cartório, segundo cartório de imóvel da Barra Funda. E aí, nossa, mas ela que tá aqui, ela mesmo. É, não entendi isso que assusta. Porque às vezes chega isso de manhã, a gente faz. Ai, meu Deus. É porque é muito. Ela vai no brilho. Ela não vai assim. Ela não vai assim. A cama do meu secretário quebrou. Simpezinha. Vamos ver uma cama na Casa das Bahias. Eu quis na Casa das Bahias. Fazia muito tempo quando eu ando no centro de São Paulo. Então, aí resolvi na Casa das Bahias. Fui chamar. Parou. Parou. Não vai na Toque Stock. Não. Ela não vai na Etna. Não. Ela vai na Casa das Bahias. Pô, porque a gente não aguenta desaforo. É isso. Ah, mas você viu a Nani? Então, quando eu te calma. Eu falei, meu amor, você viu falar que no Réveillon eu fui esquiar em Aspen? Eu passei o Natal em Nova York? Eu passei o Carnaval rebolando? Não. Eu passei com o rabo quieto na minha casa guardando dinheiro pra arrumar minha vida. Meu Deus, meu Deus. Mas é verdade. Porque o pessoal olha pra gente e fala assim, ó, você viu? Artista. Famosa. Da famosa eu sempre fui. Desde criança, minha fama cunha solta. Da rua da minha casa até o grupo que eu estudava. Sem novidade. Como te chamavam quando era criança? Hoje é Nani Pico. Jorge Demetrio cunha santo. Quando ocorria a boca pequena falavam como? Maniquinha, bichinha. Bichinha. Não, meu nome é Jorginho da Ivone. Jorginho da Ivone. Da Ivone. Aí quando eu, com 18 anos, vestido de mulher, meu primeiro nome foi Isabô. Isabô? Do feitiço de Áquila. Ah, sim. Isabô. A Michelle Pfeiffer. É, depois foi... Mas o primeiro nome feminino que te ocorreu foi Isabô? Isabô, foi. Depois foi Leilá. Por que mudou de Isabô pra Leilá? Porque vai mudando a vida da gente, vai mudando. Os bof ficam aparecendo. E Leilá era o quê? Leilá, porque tinha que fazer um show em Ribeirão Preto e a gente, a gente precisava de um nome. Mas Isabô, ninguém sabe falar, o cara não sabia escrever. Então foi Leilá e companhia. Foi Leilá e companhia. Fizemos um show em Ribeirão maravilhoso. Um clube hétero em Ribeirão foi maravilhoso. Aí, quando veio a Nani, foi porque a Nani Venâncio tinha saído na Playboy em 88, 89, e ela tinha feito Cão da Sereia, abertura do Pantanal, sucesso da Natal. E eu fazia Bico na Roção Caetano. Bico, você tá falando trabalho. Trabalho. Eu trabalhei no teatro Paiola, no Fabrício Goulart, Bruno, de 85 a 95. Eu comecei na bilheteria, fui para a administração, fui para a técnica, gestão de cena, três anos depois estava no palco. No DRT de 89, 88, 88. Fiz 30 anos, DRT. Você percebeu agora? Nossa, isso. Agora que é uma ficha. Ah, resumindo. Ficha não tem mais. Quando a gente ia fazer... Não tem mais ficha, a gente fala que caiu a ficha, não tem mais orelhão. Uma peça para outra, ia migrar de peça, então o orçamento caía, então tinha que fazer bico. Então, por exemplo, eu fazia bico de garçonete aqui no Café Piu Piu, aqui na 3 de maio, que foi onde eu comecei a fazer os primeiros shows da noite, foi no Café Piu Piu, aqui na 3 de maio, paralelo a essa rua. Eu fazia bico de vereador de tia de novo da Roção Caetano, eu fui camareira, eu fui passadeira, tinha amigos meus moravam em república, eu passava 44 camisas no domingo para ganhar um troco. Porque era camareira do ano de sete, Bruno, e eu era boa passadeira, boa no ferro, até hoje. Aí, com o ferro na minha frente, eu destroço. Nossa, eu fico louco. Aqui, é boa assim? É uma louca, nossa, eu sou um... Eu tiro pedra no rim com o alto poder do sul que sol, você não está entendendo. É assim. Para a cérebro, não é? Aí, resumindo. Ah, não, na Playboy tinha uma boate, mas na Corinto, do lado do Chão de Irapuera, que era maravilhosa, que era uma boate que parava, tinha uma réplica... Gente, a noite de São Paulo era outra coisa. A noite de São Paulo era... O que é até hoje São Paulo? São Paulo é como se fosse o refrão da música New York, New York, né? And I can make it there, I can make it anywhere. Se acontecer aqui, acontece em qualquer lugar. E São Paulo é assim. It's up to you. Eu cheguei no Rio, achei que ninguém me conhecia no Rio. Eu já era conhecido por causa de São Paulo, porque os trabalhos que eu fiz em São Paulo, mas enfim, essa boate tinha uma réplica de 2 de Paris, com 16 travestis, 12 bailarinos, tinha show de quarta a domingo, cada dia um tipo de show, Brasil conhece a conzei, champanhe, foi formidável. E uma vez por mês tinha uma festa, que essa festa parava em Irapuera, parava, interditava, que virava um curso, um carnaval aberto. Atendimento, aí viria, entendeu? Está falando atendimento médico. Atendimento mesmo, atendimento médico, atendimento para os seus produtos de socorro. O primeiro jogador que eu conheci na minha vida foi lá. Jogador de futebol. Eu namorei 3 jogadores, 2 do Corinthians, 1 do Palmeiras, São Paulo, eu fiquei amiga. Não rolou, mas não rolou. Verdade, eu conheci lá nessa festa toda. Então assim, aí tinha que ter um nome para ir. Aí eu falei assim, por que? Aí a Nani, eu tinha saído da Nani. A Nani, Nani, eu estou contendo, a Nani é menina. Eu falei, Nani, 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 vem a Nani. Aí, como eu sou sempre muito falante, você percebeu, falou oi, perdiu a vida? Eu estou esperando a oportunidade de fazer uma outra pergunta. Eu não vou falar, não, porque a Nani é muito popular. A Nani fala oi até para hidrante. A Nani do povo, a Nani do povo, a Nani do povo. É a Nani people. Aí virou a Nani people, foi isso. E foi ficando a Nani people. E foi ficando a Nani people. Eu fiquei 18 anos, então eu não estava falando da meu nome. 18 anos, o ano passado eu consegui. Que é a capacidade de comunicação da pessoa, que às vezes realmente ultrapassa a linguagem. A Hebe falava isso, aí eu falava assim, está em você. Eu falava assim, o brilho está em você. A Nani, gente, eu já viajei algumas vezes para ela, para Nova York, para a Disney mesmo. A Disney precisa ficar, às vezes, na fila com outras famílias. E eu fazia de propósito e me admirava de ver a Nani engatando conversas com pessoas que não falavam o idioma dela. Eu me lembro até hoje. Ela ficou amicíssima de uma mãe, uma menininha e um pai, mas sem falar uma palavra. E eu assistia, porque eles falavam uma coisa, ela respondia outra. Mas eles se entendiam, a intenção era assim, eles falavam uma coisa e a outra, mas a pergunta era respondida, sabe? Era muito divertido, muito divertido mesmo. Porque a criação universal também, esse tipo de idade. Mas a mãe também queria saber coisas de você e você falava assim. Perguntava se você era meu filho. Muita gente, muita gente perguntava se Bruna era meu filho, você acredita nisso? Lembra disso, Marquinhos, né? Eu não tinha cabelo branco ainda, gente. Na verdade, foi verdade, foi em 2009. Faz 10 anos. Essa vez foi a última vez que a gente foi. Mas é uma capacidade de se comunicar em qualquer língua mesmo, você consegue conversar. Eu acho que assim, eu tenho alegria de viver. Por exemplo, a Lília Cabral falou uma coisa na Maria Braga, quando eu fui lá dar entrevista para a Ana, que ela falou assim, ó, a Nani tem uma coisa que ela fala muito dos amigos dela e ela perpetua os amigos dela nas conversas. Porque eu sou daquela que eu sei, eu tenho pouquíssimos amigos. Mas são amigos mesmo, são amigos de cagar de porta aberta. Amigo que me empresta 10 mil que eu estou fodida. Nem sempre é bonito, tá, gente? Amizade. Amizade é uma coisa. Mas é amigo, por exemplo, o Bruno falou assim, é a minha casa. O Bruno já ficou em dia, morreu em casa há um tempo. Morei um ano na casa da Nani. Tenho dois amigos em casa, moro em casa. E a minha casa, essa casa da mamãe, no colchão de espuma, tinha dois colchões atrás de sulfato. Tinha sempre alguém do interior fazendo exame em pós-caldas. Fazendo exame de saúde. Então eu falo assim, ó, quem não vive para servir, não serve para viver. E eu levei isso para a minha vida. E eu sou assim, eu acho que quando você é generosa com a vida, você tem a arte da generosidade, às vezes te retribui muito mais. E é verdade. E eu, por exemplo, você perguntou, como é que você sobreviveu há tanto tempo? Talvez por comportamento, meu. Porque eu não tenho agente, eu não tenho empresário, eu não tenho gestor de carreira. O telefone toca e a coisa vem. Eu estava fazendo a novela, por exemplo, eu ia bater no estúdio, no pódio do camarim, falou, dona Nani, tudo bem? Eu sou representante de tal produção, tal, tal. A gente convidou a senhora por esse quadro, desse programa. Eu olhei e falei, amor, muito obrigada, mas não é para mim. Nós respondemos, não é para mim. Você mesmo responde. O superchefe da Maria Braga. Falei, não é para mim. Não, mas é legal, você vai dar um esquema no programa. Amor, muito obrigada, mas não é para mim. Minha avó era cozinheira, eu sei cozinhar, mas eu sinto que não vai ser o meu grau, entendeu? Não vai ser legal. Agradeci. E todo mundo, nossa, você agradeceu, já tinha na mesma hora de ver de outra produção e de outra agradecer a outra e fiquei com essa que logo, logo vocês terão novidade. Por aí. Mano, na Globo. Então assim, é você saber o que não é para você. É isso. O que que te surpreendeu? Negativa e positivamente, as duas coisas. O que que você em algum momento falou? A capacidade de transformação que aquilo tem, que é impressionante. Você é assim, tudo você quer, acontece. Com a precisão que é mágica, por exemplo, assim, precisa de uma estola, tinha dez estolas. Estola. Parecia, estola. E assim, quando você faz uma cena, tem mais ou menos umas 60 pessoas atrás para que aquela cena acontecesse. Isso me surpreendeu demais, porque a gente é de teatro, teatro é tudo muito doloroso, muito suado, né? Precisa da bambulina, tem que fazer, se pulir a coisa da bambulina. Você quer, você faz. Você quer fazer uma cena, você quer fazer uma química, né? Um química na novela, que foi Amigo da Valentina, se operou e voltou e não quis mudar de nome até por ser uma transgressora e tal. E aí precisava de uma cena de jogar uma água no Elemeyer. A diretora quis colocar uma tomadinha daquela água caindo no Elemeyer. Para que isso acontecesse, veio não sei de onde, mas parou a gravação, veio uma amenda de vidro em dois segundos, uma amenda de vidro, três caras segurando, puseram uma escada e eu subi, puseram uma câmera aqui embaixo, estava tremenda, para pegar essa tomada da água caindo. Então são coisas assim que, e a coisa acontece. É mágico isso. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz por estar fazendo aquilo, muito, né? Quando a gente é de teatro, você fala, você vê, a mão aqui é Carmen Miranda. E você vê que ator de TV é muito pastorizado, né? Porque a TV é a lei do mínimo esforço. Aí você fala assim, oi Bruno, tudo bom? Como é que você vai? Tudo bom? Tudo bem, e você? Aí você vai chorar, você faz assim, né? A gente chora. E eu já solta, já olhava, reagia, entendeu? Aí um diretor fala assim, é impressionante como você é orgânica em cena, como você reage a tudo e é bom olhar para você. E nem tudo em você é orgânico, né? Tem coisas que são... Não tem coisas que você compra, né? A beleza dos 20 vem de graça, os 30 você com atraso, os 50 a gente compra. Nem tudo é orgânico, né? É organizado, né? É organizado, é organizado. E negativamente, alguma coisa que você falou, hum, as pessoas acham... Tem essa coisa, as pessoas têm a ideia muito equivocada da sua própria existência naquele período, o espaço de tempo. As pessoas acharem que são mais do que realmente são. E você descobre que a gente não é nada. Se dá um piriri, aí você morre amanhã. Se dá um piriri, você não vai acudir do dia de madrugada, você não amanhece. Então o que mais me assustou foi isso. Foi a falta de senso de muitas pessoas. E quando eu estava indo fazer o tal dos workshops, eu viajei com a Camila Queiroz, linda de ver, ela falou assim, olha, Nani, a Globo vai te surpreender em muitas coisas. Você vai se apaixonar por muita gente que você não tinha noção e vai desenhar muita gente que se admirava. E é verdade. É verdade? É verdade. Vira desenho mesmo. Você vai falar assim, não quero pra minha vida, não quero no meu Instagram. Entendeu? E o que não mudou na sua vida, desde Serraninha até agora, uma coisa que você consegue localizar? A minha gratidão de ser quem eu sou, de estar onde estou e passar o que eu passei. Eu agradeço muito, eu sou uma pessoa muito grata. Uma coisa que meus pais me ensinaram foi isso, foi a gratidão. Porque quando você agradece pro universo, você está dizendo que você está pronta pra receber outras coisas. E outra coisa que eu não me canso de dizer e que eu me orgulho muito, é de ter peito e coragem pra dizer não quando não me agrada. Eu não engulo fácil. Quando eu gosto, eu engulo tudo. Nossa. Aliás, você falou de peito. Quando eu falo assim, não vou, não, não tá gostoso, não tá divertido, não tá lubrificado. Para que tá machucando esse caralho. Já parou no meio? Já parei no começo. Não. Já parei no começo. No meio de uma coisa falou, não vai rolar, eu vou embora. Já não, no começo já parei. Quando eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vou embora, não vai rolar. Por que? Não, por que não. Não vai rolar. Eu tô sentindo, não tô sentindo. Não vai. Não. Eu nem entro. E falando de peito... E já despecei na casa, não vai rolar. Teu pai é pequeno, vai machucar. Não quero. Falando de peito, vou revelar um segredo da Nani. É prótese. Não é natural. Mas a gente faz diferença? Não, mas eu sei... Você acha que o homem é o que você fala? Mas eu queria que você... A coisa que eu mais chorei na vida, foi a primeira vez que eu sentei em cima de um cara assim, e ele pegou o sutiã, abriu o sutiã por trás, fez tufe. E aquela cascata jorrou na cara dele e fez assim, ó... Uau! Eu comecei a chorar, porque é uma coisa que eu não tinha, eu queria muito. Mas eu ia perguntar isso. E você acha que vai perguntar? Tem plástico aí? Não vai perguntar. Você vai perguntar se tem plástico ali? Você trocou na primeira semana que você pesou a primeira prótese, você já trocou. E foi trocando desde então. Foi. Foi aumentando. Até chegar no tamanho que eu queria. Por quê? Por que tanta gula? Primeiro que assim, eu tomava hormônio feminino, também muito tempo hormônio feminino. Mamãe teve um câncer muito agressivo, faleceu num mês e meio. O médico da família, o Dr. Carlos Newton, posto de casa, gosta de citar o nome das pessoas, as pessoas trabalham por um nome. Chamou de ir no consultório dele e falou assim, ó, sua mãe não tem cura. Sendo mãe de quem é, eu vou fazer de tudo para manter ela viva. Você agradeça a Deus para não estar sentindo dor, isso como não está sentindo. Quanto tempo ela dura? Ela não dura dois meses. Ela durou um mês e meio. Resumindo. A partir dele, que eu estava saindo, e você, mocinha? Vem cá. Você tomou hormônio, não toma? Pare ontem. Porque tendo o gráfico familiar que você tem, você pode desenvolver antecipadamente a mesma coisa. Por causa dos hormônios. Porque o hormônio é assim, o hormônio é uma onda. Ele vai e te leva, depois a onda cai e você cabula. Porque assim, no primeiro momento te inche, te dá forma, te dá pele, te dá voz, te dá tudo. Depois começa a reter líquido, vai te dando problema de fígado, de rim. E você pode ver o resultado disso em Power Couple, com Nicole e Balls. Outra coisa, a gente já comecei a dar uma notícia do jornal. Resumindo, eu parei. Quando eu parei, perdi a forma. O peito ficou aquela pele de ovo frito. Aí eu falei, não, tem que ter um... Vamos colocar um aditivo aí. Pus 250. No primeiro cinco dias, você fica vaga de vindo as tetas. Coisa de zincha. Eu olhava aqui, não era nem um pouco conhecido com o peito. Eu tinha. Eu tinha 250 ml. É um coquinho, é um pão de queijo. É um pão de queijo. Sabe o queijo de cabaça? Sei. Coia, fuu. Até a goezinha assim. Um pão de queijo de quadraria. Eu olhava aqui, eu pensei, não, eu tinha mais que isso, não. Com 20 dias, eu ia fazer a matéria pra Hebe, em Portugal, e eu queria de peito novo. Eu fazia um programa na rádio com o Jairo Ball, chamado Zíper da Pan. Eu fui lá e troquei com o mestre. Ele disse, mano, eu tô todo, não quero pagar anestesista. Você segura a onda de anestesia local? Foi seguro. Você trocou de peito com anestesia local? Local. Ele disse, você vai lavando o peito como se fosse gelatina, né? Ele falou assim, vamos fazer local. Então, tá segura? Tá segura. Pegou anestesia? Pum, 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 pum. E eu vendo tudo e tal. Era um médico tão maravilhoso. Porque eu não usei dreno. Nunca pus dreno 6. Os médicos todos preparados, muito bons nisso. Porque de amigas me fizeram ficar com dreno, com aquela cana. Não deu nada, não deu nada. A terceira vez que eu troquei de peito, eu troquei de manhã e lancei um espetáculo no Proconto Ferreira. Improísa. Dona Marinete falou que não tem espetáculo se você não chegar no Proconto Ferreira. Eu falei, eu vou fazer espetáculo. Você tá louca, tá sedada. Eu vou fazer espetáculo. Eu não podia me trocar. E me trocaram. Eu cheguei, eu fiz espetáculo o tempo todo assim. Você achou que eu tava glã, né? Assim, o tempo todo assim e tal. Não peguei o microfone. Ficou o pedestal ali. O que aconteceu? Eu pus 250, 280, 350, 500 e 850. Meu Deus do céu, né? Mas deu fibrose também, duas vezes, gente. Fibrose é uma cápsula que o corpo cria em volta da cápsula. Então fica um peitinho 10 e 20. Um peito fica assim, outro fica assim. Aí você tem que trocar. Você não aguenta muita coisa. Isso, você não tá entendendo. Gente, quero agradecer. Não limpia o processo. Muito obrigado. Obrigada a você, minha professora linda. Obrigada.